Simples e um pouco banal Eu direi quase imprevisível e sempre igual Toda vez que vem assim como vem os amores E me invade sem querer, sem aviso e sem pudor Mas tem isso como viver E tudo fica desigual Cada vez me surpreende quando chega forte Como o ronco de um motor que se ouve longe E atropela tudo em mim Como se quisesse rir Depois de você pra onde ir? E aí? Eu quero lhe ver toda noite Estar com você mais que um sonho É meu desafio Água e sal me faz bem Como um corpo vale mais do que cem Me faz mal quem não sente Que a paixão, a condição é não durar pra sempre Horas pleno Como um lago Mas se chove um pouco menos é um estrago Não consigo Não controlo Eu que pago Cada vez que o coração dá mole Sei que me divertir faz bem Sinto me acender por dentro Meu olhar vai além Mas precinto qualquer coisa E não sei onde pousar Se nas curvas de um rio Que me esconde um precipício Ou melhor só ser vizinho do mar E aí? Eu quero lhe ver toda noite Estar com você mais que um sonho É o meu desafio Água e sal me faz bem Como um corpo vale mais do que cem Me faz mal quem não sente Que a paixão, a condição é não durar pra sempre Horas pleno como um lago Mas se chove um pouco menos é um estrago Não consigo Não controlo Eu que pago Cada vez que o coração dá mole Água e sal me faz bem Como um corpo me traqueu Me faz mal quem não sente Me faz mal quem não sente Se chove um pouco, nem nos estraga. Não consigo, não controlo. É o que parou cada vez o coração da vida.